Imaginar o que é certo Ter vontades eu tenho E se você acredita Eu já estou ao seu lado Não vou deixar tudo errado Eu sei que entre a gente Tem um passado Não só o amor ou na mente Desalinhado Como tem que ser Com medo de perder Como tem que ser Com muito medo de perder Acordei tão tarde E a sensação de ter te tocado Nos enganamos sem querer E agora vejo é verdade A gente nunca esqueceu A gente tanto se perdeu A gente já se consumiu Eu sei que entre a gente Tem um passado Não só o amor ou na mente Desalinhado Como tem que ser Com medo de perder Com medo de perder Eu sei que entre a gente Tem um passado Tem um passado Não só o amor ou na mente Desalinhado Como tem que ser Como tem que ser Com medo de perder Com medo de perder Com medo de perder E aí